Olá, sou assinante da agência do Sr. Edson, já fui casada, porém já faz mais de 4 anos que estou solteira, não tenho filhos e moro no Distrito Federal. Bom, eu me inscrevi na agência, principalmente por causa da indicação de uma amiga, vendo que o trabalho da agência é real e sério, e pela proposta, bastante interessante, de ter um relacionamento duradouro. Espero que o meu futuro companheiro tenha muita compreensão comigo, assim espero ter com ele também, para que a gente tenha um sentimento real de fidelidade e sinceridade entre nós, para que possamos construir um amor verdadeiro. Então é isso, tenha uma ótima noite. O seu grande amor pode estar aqui. Quer conhecer esse perfil? Fale com o nosso cupido através do WhatsApp. 619-8303-8858 Chegou a sua hora de ser feliz. Grupo Anjo Meu, há 29 anos aproximando corações. Mais informações acesse www.anjomeu.com.br E aí E aí E aí Tchau, tchau.